Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos ao mais novo episódio de Cactuals Lab tutorial aqui no canal do Aka, mais um prazer ter vocês comigo, mais um episódio começando aqui, galera, no último episódio nós falamos lá sobre o setor agrário, o setor agrícola, o setor da agropecuária, eu ensinei vocês a como setar fazendas, como que elas funcionam, o que que são os inventários de fazenda, coisas desse tipo, e hoje, galera, nós ainda estaremos trabalhando nesse mesmo setor de produção, só que nós vamos falar das fábricas de produtos manufaturados, uma coisa que difere bastante dos produtos agrícolas, vou ensinar basicamente como que as fábricas funcionam, no que que elas se diferem com as fazendas e como que vocês poderiam e como que eu utilizo elas, melhor dizendo, então, sem mais delongas, galera, vamos para o vídeo. Beleza, galera, vamos começar aqui, tá? Aqui estão as duas fazendas que nós fizemos no último episódio, aqui são outras coisas que, enfim, eu espero em algum momento falar sobre isso aqui como no tutorial, mas isso aqui são as fazendas que nós setamos no episódio e nós estamos aqui produzindo milho em uma das fazendas, né? Milho e, na verdade, açúcar, né? Eu nem me lembro pra que que eu queria milho e açúcar e aqui do outro lado eu tenho vários tipos de carne sendo produzido, certo? Então, isso aqui é o importante, eu não vou utilizar nada dessas coisas aqui na fábrica, eu até pensei que eu poderia fazer, eu acho que eu até fiz isso pensando, né? Nessa possibilidade, porque, se não me engano, milho, açúcar e alumínio você consegue fazer cereais matinais e onde você faz cereais matinais? Exatamente nas fábricas, tá, galera? Então, vamos aqui pro setor de fábrica, nós temos vários tipos de fábricas aqui, só que o importante de você entender é, na verdade, são só três tipos, é a fábrica pequena, fábrica média e fábrica grande. Quanto maior a fábrica, maior a capacidade de produção dela. Em contrapartida, quanto maior a fábrica, maior são os gastos que você vai ter pra manter esta fábrica, tá? No início do jogo, ali em 1990, nessa época aqui mesmo, quando a demanda das coisas, apesar de que alguns produtos têm alta demanda, ela ainda é baixa pra fábricas grandes. No geral, se você abre uma fábrica grande, a não ser que você tá jogando lá com sete, oito, nove cidades, você vai produzir muito mais do que você vai conseguir vender e isso não é legal, galera. Se você estiver produzindo muito mais do que você consegue vender, você, na verdade, vai tá perdendo dinheiro, tá? Então, eu não aconselho fábricas grandes no início do jogo, mas com o decorrer do tempo, dependendo do tipo de produto que você tá produzindo, a demanda sobe muito e conforme sua demanda vai subindo, você vai trocando essas fábricas. Você tira de uma média, vai pra uma grande, tira de uma pequena, vai pra uma média, conforme vai subindo a sua necessidade, tá? A dica aqui, galera, é nunca vá com muita sede, é um pote, porque senão você vai perder dinheiro. É isso, tá, galera? Então, eu vou setar uma fábrica média aqui pra mostrar pra vocês. vocês, não existem diferença entre as duas médias, galera, é simplesmente a diferença estética, tá? Vamos colocar uma fábrica média aqui, vou colocar ela aqui mesmo, tá? Então, essa aqui é a nossa fábrica e ela tem um funcionamento muito parecido com as fazendas, certo? Ela também é feita de setores aqui, só que nas fábricas, eu cliquei duas vezes ali, tá, galera? Ela tem o setor de advertising, que eu ainda não falei dele, mas é o setor que serve pra aumentar a sua marca, geralmente, galera, você não coloca advertising nas fábricas, não faz sentido, é uma má prática, você tá perdendo os setores que poderiam estar produzindo pra você, assim, não faça isso, tá? No geral, não faça isso. Você tem inventário que funciona da mesma forma que eu expliquei lá nas fazendas, é pra guardar alguns produtos. De novo, galera, não é legal, não vale a pena, você não coloca aqui. Esses inventários em fazendas, fábricas, essas coisas assim, eles surgiram porque antigamente, quando o jogo lá saiu e tudo mais, você não tinha as waterhouses, você não tinha os armazéns. Os armazéns, eles foram colocados depois, então, alguns produtos você tinha que estocar, como eu expliquei lá, que é o caso de alguns grãos, alguns produtos agrícolas, você tinha que estocar ele de alguma forma pra você conseguir vender, só que, então, você tinha o setor de inventário nas fábricas, fazendas e tudo mais, só que mais tarde, o pessoal do Capitalist Lab trouxeram os armazéns, que fazem isso de forma muito mais eficiente, tá? E gasta muito menos dinheiro pra você fazer isso. Mas o importante aqui, galera, que começa a mudar é o setor de produção, tá? O setor de produção, se nós clicarmos aqui e formos comparar com esse setor aqui, ele é um setor muito parecido com esse setor de processamento, só que aqui é um setor de processamento, você tem que ter alguma coisa, aí você processa e transforma em outra. O setor de produção, ele é como se ele manufaturasse coisas, ele pega um produto, transforma em outro, ou ele pega vários produtos e transforma em um produto resultante, tá? Então, vamos aqui, só pra vocês terem ideia, nós temos o setor de produção, como eu disse pra vocês, temos o setor de compra, porque provavelmente você vai ter que comprar algum tipo de produto pra dentro da fábrica, a fábrica vai trabalhar esse produto e transformar em outro, a fábrica não tem criação de animal, não tem uma coisa ali que ela cria, ela não cria nada, ela tem que entrar com um produto e sair com outro, é isso que ela faz, é isso que fábricas fazem. E tem também o setor de vendas, que é quando alguém quer comprar alguma coisa da fábrica, vocês já devem saber. Agora, o que é importante, galera? Existem algumas formas, você fala, poxa, eu quero fazer carrinho de brinquedo, mas você não tem a mínima ideia como que você vai fazer um carrinho de brinquedo, como que faz um carrinho de brinquedo aqui dentro do jogo? Não tenho a mínima ideia. Então, a coisa que você faz é, vir no guia do produtor, eu já falei sobre o guia do produtor lá no segundo episódio, se não me engano, tá? Mas eu vou repassar aqui. Você vem no guia do produtor aqui, aí você acha aqui brinquedos, se eu conseguir achar, mas eu juro que eu acho que tem brinquedos aqui, cadê? Tomésticos, produtos do lar, produtos do... Ah, que tava aqui embaixo, ok. Brinquedos e tem aqui carro de corrida, tá? Então, carro de corrida, quando você clica aqui, já tá ali, ó. Componente eletrônico e plástico, são as duas coisas que você precisa. E tem mais um detalhe, galera. Tá vendo esse maisinho aqui? Eu acho que eu não falei dele. Isso aqui quer dizer que no mercado você consegue comprar essas coisas, ou seja, se eu quiser produzir um carrinho de brinquedo, eu consigo produzir esse carrinho de brinquedo, né? A demanda de carrinho de brinquedo não é das mais altas do universo, mas eu consigo produzir isso. Então, tem algumas formas de você setar isso aqui. Eu poderia entender que são dois produtos pra um produto de saída, né? E vir aqui e brincar com essa configuração. Geralmente eu faço assim, mas é porque eu já decorei vários setups de vários tipos de produtos, tá, galera? Mas se você não tem ideia, se você tá jogando a primeira vez, você clica aqui, ó. Usar o guia de manufatura. Você clica aqui, viu que eu saí no mesmo lugar? E agora eu venho aqui, ó. Setup Factory, tá? Eu quero setar essa fábrica pra fazer exatamente esse carrinho de brinquedo. Pum! Pronto! Já tá tudo setado aqui, ó. Né? Isso aqui seria a forma que eu faria? Não, não seria. Definitivamente não, tá? Definitivamente não. Eu não faria jamais dessa forma aqui. Mas é a forma que o jogo faz. É a forma que ele acha interessante. Como que o Arca faria? Só pra vocês terem ideia. Eu provavelmente, eu já tenho alguns layouts definidos aqui, mas eu ia fazer um layout dessa forma aqui, ó. Porque como são dois produtos pra uma saída, eu faço o layout dessa forma. E desse lado aqui eu colocaria lá o componente A. Importante, importante, importante. Porque isso aqui eu ainda não tinha falado, né? Vamos supor lá que eu criei o meu layout e tudo mais e agora eu tenho que setar, né? O que cada coisa vai comprar e o que cada coisa vai fabricar. Então, eu clico aqui no comprar e eu tenho que ligar essa compra com algum outro produto, né? E aqui em cima, essa parte aqui é importante. Você pode comprar somente da cidade atual. Você pode comprar de todas as cidades. Você pode comprar de uma cidade em específico e tudo mais, tá, galera? Então, isso aqui é importante. Você saber de qual cidade você tá comprando. E outra coisa que é importante também é você saber de quem você está comprando, tá? Você pode comprar do governo ou você pode comprar de outras companhias. Por exemplo, eu poderia comprar o meu próprio produto daqui, tá? E tem outra coisa ainda, galera. Vamos supor que você não quer comprar direto de fábricas. Você faz centralizações com o Waterhouse. E nas Waterhouse você recebe os produtos das fábricas e tudo mais. Você tem toda uma logística planejada. Você pode clicar aqui, ó. E daí só os produtos das Waterhouse vão aparecer. Isso aqui é bem interessante. Eu usei muito na nossa campanha de Capitalist Lab. Eu uso, no geral, isso aqui. Geralmente eu centralizo as produções em armazéns. E daí eu escoo essa produção pra onde eu tenho que escoar. Mesmo que seja espalhando ou entre em fábricas. Isso aqui faz muito mais sentido. Você tem uma cadeia de suprimento muito melhor. Enfim, tem vários motivos pra você querer centralizar a sua produção em uma Waterhouse. E essa Waterhouse distribui pra onde tem que ir, tá? Mas o fato é, eu quero fazer carrinhos. Tô começando o jogo aqui. Ainda não tenho produção de nada pra fazer carrinhos. Eu só sei que eu preciso de componentes eletrônicos e de plástico, certo? Então, componentes eletrônicos eu consigo comprar nessa cidade aqui mesmo. O governo tá exportando ela. Como que eu posso olhar isso, galera? Deixa eu clicar aqui. Eu cliquei aqui na cidadezinha, tá vendo? E aqui, ó. Eu acho que é aqui nesse setor de compras. Não, é aqui. Nos industriais. Nos IS aqui, ó. Olha aqui. Esse Cia Porta aqui, ele tá vendendo plástico. Que é uma das coisas dos carrinhos. E tá vendendo componente eletrônico. Então, por conta dele, eu consigo importar as coisas dele. Vou me importar aqui. Eu vou ligar. Eu quero comprar aqui componente eletrônico. Colocaria componente eletrônico daqui. Colocaria componente eletrônico daqui. Colocaria plástico. Agora eu preciso de plástico desse lado. E colocaria plástico desse lado aqui também, tá, galera? Então, cadê? Vou colocar papel ali. Então, perfeito. Cetei aqui. Só que ainda não apareceu nada pra ser fabricado. Eu vou despausar um pouquinho. Pra que as compras desses produtos aconteçam. E esse setor de fabricação detecte que tem algumas coisas conectadas dele. Pra ele começar a manufaturar. Mas repara, galera. Que eles começaram a manufaturar celulares. Mobile phone. Por quê? Se eu vier aqui no guia, tá? E vier aqui em comunicação. Os celulares, eles levam exatamente os mesmos componentes, tá? Exatamente os mesmos componentes. Poxa, mas eu quero fazer o carrinho. Então, é simples, galera. Eu só clico aqui, ó. Eu venho aqui nas fábricas, tá? No setor de fabricação. Eu clico aqui e coloco o que eu quero, né? Então, mobile phone, impressora e carro de corrida. Ele leva exatamente os mesmos componentes. Só que, dessa vez, eu quero carrinhos de corrida, tá? Carros de corrida. Carros de corrida. E carros de corrida. Então, perfeito. Eu vou deixar aqui. Eu vou deixar o tempo passar um pouquinho. Pra manufatura acontecer. Então, a manufatura tá acontecendo. Nessa barrinha verde, tá vendo? E uma vez que ela acontecer, elas vão pro setor de vendas. Deixa eu pausar aqui, ok? Essas coisas poderiam estar ligadas em um inventário, né? E um inventário no setor de vendas. Mas, como eu disse pra vocês, eu não gosto de usar inventários em fábricas. Fábricas tem que vender direto, tá? Elas já fazem algum inventário, algum estoque aqui. Não gosto de estocar nada em fábrica. Então, agora, eu tenho o meu carrinho de corrida aqui. No geral, ele custou 6.23 dólares pra produzir. E eu poderia vender ele aqui, por exemplo, por 16 dólares. E, provavelmente, eu ainda lucraria e muito com esse produto aqui. Tudo bem, galera? Então, essa é a ideia de fábricas. Não tem nenhum outro segredo. Fábricas, no geral, são assim. Uma das coisas que diferem muito fábricas de fazenda também, É que, na fazenda, enquanto você treina, enquanto mais você treinar, melhora a qualidade do seu produto. A fábrica, na verdade, quanto mais você treinar, melhor fica a eficiência do setor. O setor, ele fica mais eficiente. Ele consegue produzir mais, ele consegue comprar mais, ele consegue vender mais, tá? Mas, não necessariamente, a qualidade do seu produto é influenciada por isso. Como eu já apontei pra vocês, a qualidade do produto, você consegue ver aqui, no caso dos carrinhos de brinquedos, tá? No caso dos carros de corrida aqui de brinquedo, 70% vem da técnica de produção, da tecnologia de produção do carro de corrida. E 30% vem da matéria-prima. Então, quanto melhor essas coisas aqui, melhor vai ser o carrinho em 30%. E quanto melhor a minha técnica de produção de carrinho de corrida, melhor vai ser meu carrinho resultante em 70%, tá? Ah, Waka, como que eu faço pra melhorar a minha técnica de produção? Eu vou dar um spoiler, não vou mostrar pra vocês como que faz, mas são com os centros de pesquisa e desenvolvimento. Você precisa de centro de pesquisa e desenvolvimento pra você pesquisar a tecnologia de produção, galera. Bom, galera, por hoje é isso. Eu falei aqui sobre as fábricas pra vocês. No próximo episódio, eu vou falar sobre o setor varejista. Afinal de contas, nós estamos produzindo um monte de coisa aqui, mas eu não estou vendendo essas coisas, né? Não mostrei pra vocês como que isso vai chegar no consumidor final. Ou se eu simplesmente vou trabalhar nessa área de consumo também. Eu posso simplesmente trabalhar nesse setor aqui e vender pras lojas, vender pras supermercados e tudo mais. E os supermercados venderem pro setor final, eu posso fazer isso tranquilamente. Ou eu posso verticalizar essa produção e produzir o produto e ir passando todas as camadas até chegar no consumidor final, tá? Isso é da forma que você quiser. No Capital Slab é extremamente livre. Você pode ganhar dinheiro de todos os jeitos aqui, tudo bem? Meu nome é Waka, muito mais que eu apresentei vocês comigo. Deixe aqui nos comentários o que você quer saber pelos próximos episódios. O próximo episódio vai ser do setor varejista, mas ainda pode ter mais episódios. Eu quero saber qual que é a sua dúvida, galera. Aquele abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.